Agora, com a palavra Vanessa, representante do Ministério da Igualdade Racial. Do lado direito é Rebeca, coordenadora do lado esquerdo. Professora Angélica, do lado esquerdo, do lado direito, Rebeca Menezes. Então, para mim, para minha predatória de vida, para minha família, as fotos faciais desabriram as fotos das universidades federais. Esse sonho que, para uma menina negra do interior, era algo muito distante, improvável, se tornou possível a partir dessa possibilidade que as fotos faciais têm garantido às pessoas negras no Brasil. A universidade brasileira, essa universidade, que tem um histórico de implementação das nossas formativas antigos, foi a primeira universidade federal. Até o início dos anos 2000, e ter também vivenciado essa experiência toda formativa dentro dessa universidade, contribuiu muito para os aprendizados e para todas as formas que eu fui entendendo e aprendendo a tratar das nossas afirmativas, discutir e falar sobre essas afirmativas no país. Eu sou servidora efetiva do quadro do Conselho Nacional do Ministério Público.